serão analisados os fundamentos das relações de negócios e aspectos técnicos da troca de tráfego, peering e CDNs. Para isso, tenho o prazer de apresentar os instrutores deste tutorial. Estão conosco Erika Vega, ela é gerente de Quenta Lingama Ingenieros e faz parte da diretoria do LACNOG, Nicolás Antonello, gerente regional de participação técnica do ICAN e membro fundador do LACNOG, e Germont Sicileo, líder de pesquisa e desenvolvimento e infraestrutura da internet no LACNIC e também é membro da diretoria do LACNOG. E Santiago Agio, eletrônico especializado em redes de dados e computacionárias científicas e acadêmicas. Realmente, um tutorial de luxo. Dou as boas-vindas a vocês e passo a palavra. Obrigada, Sandra, pela apresentação. Como vimos, seremos quatro os que estaremos realizando este tutorial, apresentando este tutorial. O tutorial vai ter uma primeira parte mais teórica, onde apresentaremos muitos conceitos que têm a ver com interconexão e segurança no roteamento. E depois, os dois blocos seguintes serão mais de uma parte prática com o laboratório que vamos usar. e vamos explicar mais adiante. Para começar, então, vou mostrar minha apresentação, que será feita entre Erika e eu, para introduzir alguns conceitos. Para começar, vamos falar basicamente de como hoje encaminhamos o tráfego na internet. Normalmente, o que tínhamos eram provedores de conteúdo conectados a um provedor de trânsito, a internet em si, que são outros sistemas autônomos interconectados, e depois temos as redes de usuários, ou iBow Networks, que estão conectados também a um ISP, e esse ISP, com certeza, a um provedor de trânsito. Então, todos esses usuários veem o conteúdo que vem do provedor de conteúdo. Isso é normalmente como o tráfego vem, chega de um provedor de conteúdo até o usuário final. O que acontece quando o provedor de conteúdo cresce em tamanho e começa a enviar muito mais tráfego? Ele precisa ampliar, então, os seus links, link com o provedor de trânsito, e talvez com o provedor de trânsito também deva ser aumentado na conexão com a internet. E, assim, os usuários, aqueles que dão acesso, provedores de acesso, que dão acesso aos usuários, também, se aumentam o seu tráfego, também devem ampliar o seu link. E os provedores de trânsito, com certeza, também, possivelmente também. Então, se cresce o tráfego do provedor de conteúdo, toda a cadeia deve ampliar também. Deve ser ampliada. O que acontece com isso? Bom, qual foi a alternativa que os provedores de conteúdo procuraram? Foi, digamos, o peering indireto, sabendo que há redes grandes com muitos usuários, em vez de ampliar todo este caminho, o que eles procuram hoje é colocar peering diretos com os ISPs e instalar aqui seus caixos e os seus peerings com esses operadores. Essa seria a evolução, hoje, da arquitetura da internet, com os caixos de CDNs e outros tipos de serviços fornecidos cada vez mais localmente. Como nos interconectamos normalmente? Aqui temos duas formas básicas. Uma é uma interconexão direta, que seria o peering, entre dois sistemas autônomos que interconectam seus roteadores de borda. A outra, essa interconexão direta pode ser complexa, se temos que ter cada sistema autônomo conectado com todos os outros, isso seria muito complicado. Então, aparece o que se chama interconexão pública. É um conjunto de sistemas autônomos interconectados por uma infraestrutura compartilhada. Assim, em vez de ter esse esquema onde cada sistema autônomo precisa lançar conexões para todos os outros, em alguns casos, a interconexão pública simplifica bastante a interconexão. Algumas definições básicas para tudo o que fomos falando. Falamos de trânsito, quando falamos de trânsito de IP, é a transmissão de tráfego através de uma rede. Normalmente, falamos de trânsito IP quando falamos de trânsito na internet. Esse trânsito tem um custo, uma relação, na qual um sistema autônomo contrata o serviço de trânsito a outro para poder chegar à internet. No peering, o peering seria a troca de informações, de roteamento e tráfego entre duas organizações que atuam de certa maneira como pais. Em geral, isso pode não envolver custos, há casos em que sim, mas quando falamos de peering, em muitos casos, se trata de tráfego e roteamento que são trocados entre duas organizações, que podem ser semelhantes. E falamos sobre a DFZ, Default Free Zone, chamamos assim os sistemas autônomos que não precisam de uma rota por padrão para alcançar qualquer destino na internet. Eles têm as tabelas globais, digamos, ou tabelas de BGP e podem alcançar todos os destinos na internet. Também falamos sobre a diferença entre trânsito e transporte. Lembrem que trânsito normalmente é um serviço em camada 3, em nível de IP, pode ser com BGP ou não, o provedor pode ter mais trânsito de IP sem ter implementado o BGP ou pode ter BGP. O custo é baseado na quantidade de pacotes ou megabits por segundo que nós usamos. Por exemplo, é variável em função da largura de banda que nós contratamos. Isso é bem diferente do que vamos ver depois. Em geral, é usado para enviar tráfego a muitos sites. Pensem, quando vocês têm a conexão de trânsito à internet, vocês estão habilitados para enviar tráfego a toda a internet. E o tráfego depende de quem dá o serviço como upstream provider ou o provedor de cima. Quando eu mando, o principal, quando eu mando o tráfego para ele, para esse provedor, como o tráfego chega, o destino vai depender desse provedor. Quando falamos de transporte, falamos normalmente de serviço em camada 2, que pode ser Metro, Ethernet, SDH, etc. os mais usados hoje em dia. E há uma grande diferença aqui porque o transporte tem um custo fixo por capacidade de link. Temos links que podem ser de 1 giga, antes, agora, hoje em dia, são, em geral, de 10 gigas ou mais. Mas o custo é fixo porque nós tratamos um link de 10 gigas e não importa a largura de banda usada, paga por esse link. E aqui, do lado do trânsito, está pagando pela largura de banda. O transporte é usado para conectar dois sais, ao contrário do trânsito que conecta com muitos e o tráfego fica limitado entre as organizações que estabelecem o transporte em princípio. Depois poderiam ser roteadas para outros lugares, mas em princípio é assim. temos o pirem privado e a dificuldade de escalar isso quando é preciso interconectar-se com muitos sistemas. Por isso, aparecem os pontos de troca de tráfego ou IXPs. um IXP é um site onde os operadores de rede se interconectam. Normalmente falamos de IXPs, mas tem outros nomes também, como o PIT, ponto de intercâmbio de tráfego, PTT, ponto de troca de tráfego em português, NAP, se usava anteriormente, alguns continuam usando esse nome, e basicamente é uma infraestrutura compartilhada para trocar tráfego. E aqui temos não só os IXPs, mas os provedores de conteúdo, mas também outras organizações como universidades, mídia, sites da mídia, bancos, etc. Todos os que tiverem conteúdo local interessante para compartilhar. Normalmente, num ponto de troca de tráfego, vamos ter vários sistemas autônomos que se interconectam, com um PIRIN privado entre as duas redes, e o IXP é diferente de uma rede de acesso e de uma rede de trânsito ou carrier. A função do IXP é interconectar redes, redes de organizações, não fornecer acesso aos usuários, nem atuar como provedor de trânsito ou carrier. O IXP não deveria dar trânsito aos seus membros. pode contratar, de repente, um link de trânsito para os serviços que quer prestar, mas não é função do IXP fornecer trânsito. Normalmente, serve para interconectar redes, que são organizações separadas, sistemas autônomos independentes, e não é necessário que o tráfego passe por um terceiro sistema autônomo. Aquele que estiver interessado pode fazer parte do IXP. que vantagens têm os IXPs em termos de estabilidade e resiliência da rede? A primeira é que o tráfego local é roteado localmente, isso traz muitas vantagens em termos de latência menor para os aplicativos, menos custos, custos mais baixos, melhor roteamento, roteamento sendo local é muito menos complexo, há menos possibilidades de interferências com esse tráfego. Também temos a possibilidade de instalar CDNs, ou rede de distribuição de conteúdo, ter um controle maior, o tráfego de uma região, de um país, ou zona, não é visto de outras regiões ou países, isso pode ser muito importante no caso de bancos, organizações que precisem garantir que o tráfego não saia de determinadas áreas, é útil para introduzir novas tecnologias, SPED, IPV6, RPKI, permite ter um sentido de comunidade que vai sendo criado no IXP e serve para compartilhar problemas, estratégias e ações em comum, coordenar-se diante de incidentes de segurança, resolver problemas técnicos, é comum ver que os grupos de IXPs acabam formando seus próprios grupos técnicos onde compartilham problemas e soluções para os problemas técnicos que surgem entre todos. Quanto aos custos, vou falar muito pouco sobre isso porque vamos dar um enfoque bem mais técnico a este tutorial. Em tutoriais anteriores, nós fazíamos, dávamos mais, enfatizávamos mais esta parte, mas vale a pena aqui só mencionar o custo entre trânsito baseado no uso e o custo do transporte ou os custos de se conectar a um IXP, em geral, são custos fixos. Temos o custo do transporte da nossa organização, desculpem, ao site do IXP, que é um custo fixo, como dissemos, é pela capacidade, os custos de colocação dos equipamentos, o hardware que vamos usar, que vamos colocar, se é um equipamento que deve ser comprado e amortizado num período X, os custos de conexão e o custo que o IXP pode cobrar como taxa de manutenção. Os IXPs cobram uma prestação mensal ou anual para manter como taxa de manutenção. Estes são custos fixos e, à medida que precisamos de mais capacidade, isso se torna mais eficiente. Já no caso do trânsito, quando sobe a capacidade usada, isso vai aumentando e vai se tornando mais caro. Assim, chegamos a esta curva. Este é o site do Dr. Peering, se vocês quiserem, podem entrar aí. Há muito mais informação sobre Peering, o modelo de negócios do Peering. A partir de um determinado momento, o uso da largura de bandas é mais efetivo, é mais eficaz usar o Peering diretamente com o IXP, por exemplo, que o uso do trânsito. Dissemos que nós temos todos os custos são fixos, temos todos os custos fixos, quanto mais largura de banda eu usar, mais eficientemente eu estou gastando esse custo fixo. Então, há um ponto a partir do qual o custo do Peering é muito mais conveniente do que o custo do trânsito. Qual é o esquema básico do ponto de vista de uma arquitetura de um IXP? O mais básico seria uma arquitetura de switching ou comutação, roteadores conectados a essa arquitetura e esses roteadores de diferentes sistemas autônomos que se interconectam nesse ponto. Então, se só temos isso, cada um deveria fazer uma conexão de BGP, levantar BGP com cada um desses sistemas autônomos e teríamos, então, um sistema deste tipo onde cada participante do IXP deve levantar uma sessão de BGP com os outros e se houver redundância precisa levar duas sessões com cada um dos outros. Daqui surge o conceito de route server que tende a solucionar isso em vez de ter que fazer sessões de BGP contra todos, há um equipamento chamado route server que é uma espécie de refletor dos roteadores e com ele todos os operadores fazem uma sessão BGP. Então, por exemplo, temos aqui o sistema autônomo sem faz uma sessão de BGP com route server, 200 também e assim por diante. Entre todos se estabelece uma sessão de BGP com route server e todos aprendem as contas dos outros sistemas autônomos. Além de que as sessões de BGP são feitas com route server, o tráfego não passa por, apesar disso, ele não passa pelo route server e por isso ele não precisa de ter grande capacidade, é um servidor que não vai fazer o encaminhamento de pacotes, ele vai fazer, simplesmente vai controlar a lógica do roteamento, mas não vai fazer encaminhamento de pacotes, vai ter as tabelas BGP, mas não vai fazer encaminhamento, isso é muito importante, por quê? Porque nos permite rodar um software que implemente BGP sem necessidade de ter um servidor de grandes características, basicamente precisa de um roteador que ative a funcionalidade do BGP e troca as informações de roteamento com os roteadores dos provedores de serviço, não envia pacotes, só lida com a lógica do roteamento e evita uma enorme quantidade de sessões. quais as vantagens de ter um route server além da escalabilidade? Por um lado é muito mais simples fazer uma filtragem, medidas básicas de segurança, por exemplo, filtragem de sistemas autônomos e prefixos BGON, os prefixos e sistemas autônomos BGON são prefixos e sistemas que não deveriam aparecer na internet, não estão alocados ou que são de faixas que não deveriam ser roteadas e tudo isso pode ser filtrado e não ser anunciado aos outros. Se alguém está anunciando o prefixo da rede 10, por exemplo, ou sistemas autônomos de faixas privadas ou de documentação não deveriam ser anunciados aos outros clientes. Podem ser feitos filtros por clientes, por exemplo, do Ruiz ou de banco de dados que informações e que rotas deveriam receber desse cliente. Então, é muito útil para isso e pode ser muito útil, por exemplo, em casos de erros de configuração. Se alguém filtra uma tabela completa no Route Server, isso não vai ser deixado passar, isso não vai ser passado adiante, não vai ser anunciado. Isso não só é importante, mas é um benefício para os membros do IXP que fazem peering com o Route Server, também é um benefício para os que não fazem peering com o Route Server e não estão, inclusive, no IXP, porque as rotas não vão ser vazadas não vão ser vazadas de outros sistemas autônomos ao IXP. E também podemos implementar filtros por RPKI, IRR por RUIS, essas seriam algumas vantagens dos Route Servers. Vamos ver, então, no laboratório, com um esquema parecido com este, as vantagens que tem. Como assinalamos, os Route Servers podem identificá-los por software, que tem bastante usados, que são essas duas ferramentas, o Route Server e o IXP Manager. O IXP Manager é a ferramenta que a maioria dos IXPs estão usando, que é um sistema de administração completo para o IXP, tem um portal para a administração do IXP e produz configurações para a BIRD. E o Route Server é uma ferramenta mais simples em Python, que produz configurações para Route Servers, para a BIRD e OpenBGTD, mas tem opções de suportar diferentes filtros. A vantagem aqui é mais simples de integrar com outros sistemas para os IXPs de mais anos, este pode ser mais adequado. Bom, este, como, quando? Quando temos um Route Server, também temos a possibilidade de fazermos acordos multilaterais de interconexão, onde isso que eu assinalava, os participantes podem escolher acordos multilaterais ou acordos privados, que vai depender de cada IXPs e suas políticas, mas muitos IXPs têm os dois tipos de acordos, um com um sistema autônomo podendo fazer BGP com o Route Server e todas as suas rotas são anunciadas a todos os que fazem BGP aqui, mas também podem ter acordos privados, por exemplo, no caso de sistemas autônomos que tenham muito tráfego entre si, então podem ter acordos bilaterais e fazer um acordo um BGP privado. Isso é mais ou menos a mesma coisa no bilateral, cada provedor estabelece a relação que precisar com outros provedores no XP e no multilateral cada provedor estabelece as sessões com o Route Server. Bom, aqui temos alguns, algumas referências de cursos que já fizemos, já ministramos e outros sobre questões tópicas de Route Server. Agora, antes de passar para o que é roteamento seguro, eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta até aqui, podem colocá-las no QIA, na parte de perguntas e respostas. se não houver perguntas, então continuamos com a apresentação. A parte que continua é tratar sobre RPKI e IRR. Bom, vejo que não temos agora. Agora sim, tem ainda. Sim, tem duas perguntas de fato. Será que você pode ler, Erika? Então, Martim Rodrigues pergunta, um ISP que não tem ASN nem blocos IPv4, como faz para se conectar ao IXP? Em geral, os IXPs pedem que as organizações tenham seu próprio sistema autônomo e seus blocos IPv4. de fato, a maioria dos IXPs que eu conheço são assim, os IXPs e não conheço casos que possibilitem a conexão com sistemas autônomos privados ou blocos privados. deverá pedir um sistema autônomo e no caso de sistemas autônomos não tem problema, mas no caso de IPv4, se não tem blocos, a única alternativa atual é ficar nas filas esperando, pedindo blocos ou passar para IPv6 ou, no caso de poder obter uma transferência de blocos, pedir uma transferência de blocos que deverá solicitar, mas em geral são necessárias ambas as coisas, tanto o sistema autônomo como blocos de IPv4, não tem por que ser IPv4, pode ter uma conexão com IPv6. perfeito, obrigada, temos uma pergunta de Carlos Escobar, ele pergunta, é preciso contar com sistema autônomo e um prefixo para criar o IPv6? Bom, é a mesma coisa, né? Sim, é preciso ter sistema autônomo e tem que ter prefixo para criar, de fato, é um pouco diferente. também, o IXP tem que ter seu próprio sistema autônomo, em geral tem um prefixo que é o DALAM, nesse caso tem uma diferença porque o IXP pode pedir um prefixo de uma faixa que tem reservada o LACNIC para infraestrutura crítica, o IXP vai poder fazê-lo. E Martin que fez a primeira pergunta, ele assinala que é porque ele está preocupado pela porque tem tão pouco IPv4, então, transferências de blocos dentro do LACNIC é possível ou tem que ser desde outra organização. Então, se tem que ter um endereçamento próprio, se fosse, se seria possível ter endereçamento IPv4 do LACNIC se fossem criá-lo para fazer a união com o IXP, fazer parte ou fazer parte de um IXP ou criar um novo IXP, como seria a questão com o IPv4? A transferência de blocos, se a organização conseguir uma organização que queira lhe transferir blocos IPv4, isso existe, pode ser na região do LACNIC como em outras regiões, essa é a política de transferências de IPv4 em vigor já faz alguns anos, mas aí já é uma questão de cada organização de como tem seus endereços IPv4, como obtém, desculpa, os seus endereços de IPv4. Perfeito. dice Abraham Gonzalez, e Abraham Gonzalez pergunta, o IXP precisará de um SN para os acordos multilaterais? Sim, o IXP precisa de sistema autônomo, ele precisa de sistema autônomo de endereços para funcionar e para poder oferecer os equipamentos de borda dos clientes e poder interconectá-los. Essa LAN que a gente via hoje e mais cedo requer estes equipamentos, eles vão ter endereços IPv4, os road servers e outros equipamentos do IXPv4 vão ter endereços e vão ter que vão ter que contar com uma LAN que como eu assinalava, esses endereços podem ser solicitados de um bloco de endereços especiais que são reservados para infraestrutura. Pronto, eu acho que você já pode continuar, não temos mais perguntas assim respondendo. Bom, agora vamos tratar sobre segurança no roteamento. Tem dois casos básicos de incidentes de roteamento, que é o sequestro de rotas e os route leaks. O que é sequestro de rotas? É quando se anunciam prefixos que não estamos autorizados a fazer, pode ser intencional, pode ser por um erro de operação. Neste caso, por exemplo, se o cliente que está aqui ele quiser chegar à rede 2001, DB8, FF002.20, deveria virar aqui para o barra 40 e o destino estaria aqui e os pacotes deveriam fazer esse caminho. Isso seria o que é normal, 6510 anuncia seu bloco, isso fica na tabela de roteamento, ele anuncia para cá e fica na de roteamento, 2.1 DB8 FF0040, ele vai pelo 65510. O que que acontece se o 65509 vai anunciar um bloco que é mais específico desta faixa? Se não houver filtros, medidas de segurança, esse bloco vai ser interceptado pelo 65502 e vai ser anunciado para o 65501. Então, quando este cliente quiser chegar a este IP, vai ter duas rodas, mas ele vai preferir ir pela mais específica, então seu tráfego vai ser desviado em vez de chegar onde ele tinha que ir, ele vai chegar no 65509. Isso, tão simples como isso, é um sequestro de rodas, anunciar um prefixo por BGP que é mais específico que o existente e a gente atrai o tráfego para nosso sistema autônomo. O outro caso de problemas de roteamento é o route leaks ou escape de rotas. Tem casos onde tem determinados prefixos que não devem ser anunciados ao outro peer ou outro provedor que a gente aprende do nosso provedor não deveria ser anunciado a outro peering ou outro provedor também a prefixos aprendidos de um peer também não deveriam ser anunciados para cima para os provedores. Esses prefixos só devem ser anunciados aos nossos clientes. Então, é preciso ter cuidado com isso. Se não tivermos cuidado, estaremos fazendo anúncios que não deveríamos. Vamos supor que esses dois sistemas autônomos tenham um peer e o 65511 é o tráfego IP deles. Eles anunciam seus blocos, cada um o DB810 é do 65536 e o DB820 é do 65537. Os dois anunciam seu bloco para cima. Por sua vez, eles anunciam por peer o bloco de organização um para o outro. Se este aqui, por exemplo, não tiver cuidado, ele deixar passar o anúncio para cima, se este anúncio que vem de um peering vai para o provedor de tráfego, isso é o que a gente chama de leak. Por quê? Porque vai ter conexões, tráfego que vão circular aqui para chegar até aqui. Isso não é o que foi previsto. Ele quer apenas usar esse link para chegar nesse sistema autônomo. Se ele vai ter problemas com esse link porque vai estar saturado, este poderia estar fazendo alguma coisa com pacotes e assim por diante. Então, esse é o outro caso que deveria ser evitado. Essas regras deveriam ser cumpridas ao estabelecer o BGP. Então, como é que verificamos que as informações que recebemos é correta? Quando nós anunciamos, temos duas formas de definir o que vamos anunciar usando filtros, criando comunidades e assim por diante. Quando recebemos informação por BGP, como é que sabemos o que tem do outro lado? BGP não tem mecanismos intrínsecos que possibilitem verificá-lo. Então, precisamos contrastar o que recebemos por BGP com fontes externas. Tem duas formas principais que são os IRR ou Internet of Outing Registries ou RPKI. O que são esses dois? São bancos de dados externos que me possibilitam ao receber atualizações por BGP. Vou verificar nesses bancos de dados para ver se esses updates ou atualizações estão certos ou não. Os Internet Vouting Registries são mais antigos, existem já dos anos 90, tem muitos bancos de dados. O LACNIC também tem seu IRR e os operadores usam as informações para fazer filtros para BGP muitas vezes automáticos. Tem ferramentas de diferentes tipos como BGPQ3 e BGPQ4. Esse é um exemplo da Antel do Uruguai onde atacava como contato aqui o Nico que está no tutorial onde podemos visualizar os objetos e quem faz os RAPD e os sistemas autônomos de origem. Aqui o que importa é qual é o objeto desculpe qual é o campo route e o campo origin. Então a associação entre um prefixo e um sistema autônomo de origem. Isso é o que a RR nos dá e podemos usar as informações. Temos outros objetos que nos possibilitam de alguma forma de um sistema autônomo nos nos falar quais são os sistemas autônomos aos quais damos tráfego. Então, por exemplo, aqui no sistema ACN 65502 faz conexão com o 65501 e tem um peering e o 65502 quer dar trânsito a estes três sistemas autônomos. Então, ele vai criar um objeto que é denominado S7 e pode colocar o nome trânsito já para o tráfego para já este nome não quer dizer nada, é simplesmente um nome que temos que escolher e que deveria ser explicado em algum lugar o que ele significa, esse AS7, seja na descrição, em algum site, onde expliquei esses sistemas autônomos, são os sistemas autônomos aos quais o meu sistema oferece tráfego. E aqui são listados os membros, então, o AS7 é um conjunto de sistemas autônomos, a AS7 conjunto. A interpretação dada a isso é variável, é uma convenção, como assim, na lei, isso tem que estar definido em algum lugar e esses dois têm que ter um acordo entre eles. Ele vai definir este AS7 que ele usa para oferecer tráfego aos sistemas autônomos. Então, depois, esse aqui, o 65501, vai consultar pelo AS7, 65502, dois pontos AS, trânsito, e aí ele vai obter os membros e os prefixos e os prefixos de cada um desses membros. Então, ele pode fazê-lo manualmente, um por um, ou usar um comando como BGPQ4, que vai falar qual o IRE vai consultar uma lista de acesso e o AS7. Com isso, ele, o comando vai ampliar este AS7, abrir os sistemas autônomos e, por isso, obter os endereços de IPv4 e fazer uma lista de acesso. A mesma coisa, quando a gente colocar menos seis, vai fazer para IPv6. Então, dessa forma, vocês geraram o que poderiam ser os filtros de entrada, os prefixos list para um router. Esta seria uma sintaxe de FRR, SysCol 4, esse BGPQ4 tem sintaxe para diferentes tipos de routers, Juniper, Microtik e outros. Então, com essa consulta, eles pegam um S7 e geram filtros para o tráfego para que corresponda. Isso é, basicamente, o que é o uso dos IRRs. Aí, são os IRRs do LACNIC, o BGPQ4 e documentação geral do LACNIC. E o RPKI é uma coisa similar, mais moderno. Eu falei que os IRRs começaram a ser usados nos anos 90. RPKI é bastante mais moderno e o intuito do RPKI é que define uma expressão dura de chave pública a ser aplicada no roteamento. Então, quando o LACNIC das organizações, os ISPs, os end-users, os usuários finais, ofrecem um recurso, ele também entrega um certificado digital. Esse certificado digital, os certificados, são os certificados digitais usados normalmente, mas com extensões para representar endereços IPv4, IPv6 e sistemas autônomos. Esse certificado é uma prova verificável de que esses recursos, isso é uma forma de que a organização que recebe os recursos possa verificar quem é o dono desses recursos, porque com o certificado digital vai ter uma chave, algumas chaves associadas aos recursos, particularmente a chave privada, onde só ele poderá assinar objetos e isso é o que faz o RPKI, ele possibilita que a organização que recebeu recursos tenha uma chave privada e uma chave pública, a chave privada com a qual vai poder assinar objetos denominados ruas. As ruas são equivalentes ao que nós vimos recentemente dos routes 6, routes ou route 6, que vemos um IRR, mas estão assinados digitalmente, eles permitem definir o sistema de origem para os nossos prefixos, como os routes ou route 6, ele associa um conjunto de prefixos ao sistema autônomo. Toda essa informação se coloca num repositório publicamente acessível ao qual as organizações podem baixar e os RPKI, além dos ruas, definem um mecanismo de validação de prefixos que é a validação de origem. Esse mecanismo de validação é uma norma no RPKI, ao contrário dos IRRs, onde há formas, ou seja, temos formas de usar os IRRs, mas não estão assim, tão determinadas, não está assim tão determinado o seu uso. Há software que permite utilizar, e isto aqui, sim, é uma parte do mecanismo do RPKI. até aí, até aí, era a parte que eu tinha para apresentar, agora passo a palavra a Érica, que vai falar sobre validação de origem. Temos uma pergunta que foi mandada, assim que você começou a explicar sobre segurança de roteamento, que tem a ver com a interconexão, diz assim, George diz assim, tenho entendido que o LACNIC tem guardado recursos para IEXP, por exemplo, o bloco IPv4 para alocar novos IXPs, se eles estão gerenciados sobre uma organização sem fins de lucro, isso é verdade? Sim, isso é o que eu comentei, há blocos específicos para IXPs, há disponibilidade nesse caso, são blocos reservados para pontos de troca de tráfego ou de infraestrutura crítica, podem ser pontos de troca de tráfego tanto de um, inclusive de um país, entre países, estão dirigidos a IXPs, no caso dos NIC, por exemplo, com CCTLD, com essa infraestrutura, mas em geral os IXPs podem aplicá-los, aplicar essas infraestruturas. Muito bem, aqui temos outra consulta, antes de compartilhar a minha tela, diz, a Lucana consulta RPKI, existe alguma demanda dos RIRs para os diferentes vendores para acelerar a inclusão do suporte RPKI em seus equipamentos ou é uma decisão individual comercial de cada marca? Há um site onde se mostram os vendores que suportam isso? Não sei se há um site que suporte isso. Eu coloquei a informação onde está a RPKI. Hoje em dia, a maioria dos provedores suportam tudo que é roteamento por software, há muito tempo já, e por hardware, o único que não suportava era a MicroTik e acho que já as últimas versões trazem isso incorporado. Então, a maioria dos provedores ou vendors suportam a RPKI. Perfeito, já não temos muito bem, já não temos mais perguntas. Então, vamos continuar, já que o Guilherme falou sobre tudo, falou sobre a RPKI, vamos falar um pouco sobre a validação de origem com base nesse esquema. vamos ter o nosso laboratório, nossos dois blocos seguintes, com a parte prática que já foi anunciada. A ideia, então, é explicar a teoria sobre a validação de origem. A primeira coisa que eu quero mostrar a vocês é o esquema no qual vamos entender o funcionamento do RPKI em ação, como o que o Guilherme acabou de explicar. para toda a estrutura de validação de origem, devemos levar em conta que temos um equipamento de borda que será conectado ao sistema de gestão do RPKI. Esse sistema de gestão do RPKI tem repositórios em nível de todos os registros regionais, serão repositórios que teremos que consultar para poder conhecer esses ROAS que são os certificados digitais que temos que gerar. Daqui a pouco vou mostrar que pautas que devemos levar em conta para emitir nossos certificados digitais para os nossos recursos de endereçamento. Neste repositório está a informação de todos os certificados digitais criados até o momento. Este repositório vai estabelecer uma conexão para o caixa de validador, será um servidor que vamos configurar na nossa infraestrutura, este servidor deve ter conexão não só com um repositório que vai divulgar todos os certificados digitais existentes, mas também precisa ter conexão com todos os equipamentos de borda da nossa rede onde nós possamos, onde nós tenhamos a nossa tabela de BGP de todos os nossos vizinhos. Com esse validador nós vamos poder alocar na nossa tabela BGP as nossas rotas quando nós virmos aqui com o estado de validação adicional que vai indicar se as rotas que estamos recebendo são válidas, inválidas ou não encontradas. Portanto, assim, esse será o esquema muito parecido ao que vamos ver no laboratório. Vamos ter um software de validação que vai ser esse Validating Cache que vai ter todas as tarefas de entregar as informações aos roteadores e adicionalmente em paralelo vai estar se conectando ao repositório de todos os registros da internet regionais onde vai levar a ter a informação sobre os certificados digitais que existem hoje. Logo, por RPR vão entregar RTR vão entregar as estruturas as informações sobre a estrutura com o estado novo de validação onde vai indicando as informações das diferentes rotas. daí poderemos tirar nossas conclusões sobre as rotas que possamos receber como válidas conhecê-las examiná-las e saber por que estamos recebendo quando são inválidas e poder filtrá-las futuramente se for o caso. Então, quando nós já temos esse esquema de validação de origem já ativo na nossa tabela de IBGP nós teremos então esse esquema de validação que vai nos mostrar as seguintes informações. Vamos ter as informações do prefixo com o qual vamos criar o nosso COA qual é o comprimento máximo então com o endereçamento 22 em IPv4 e o máximo de dobramento em prefixos ou rotas diferentes seria uma barra 24 em IPv4 esse seu sistema autônomo de origem é 65501 dessa maneira com essas informações com esse caixa validador que estará conectado ao nosso roteador nós vamos poder ter uma atualização na nossa tabela de IBGP no seu estado de validez temos três estados de validade ou validez e vamos vê-los em detalhes quando estivermos trabalhando na prática então os estados podem ser válido que é o estado que aparece válido como válido é aquele que diz que a informação coincide com a informação indicada no ROA que informação vamos indicar no ROA qual é o prefixo como está sendo anunciado se estamos anunciando nosso prefixo o prefixo que nos entregaram nosso recurso de endereçamento seja IPv4 e IPv6 se estamos publicando de forma resumida todo o prefixo 22 ou estamos desagregando em rotas 24 e sobre qual sistema autônomo estou originando esse prefixo então se aparece em estado válido quer dizer que a rota que estamos recebendo é perfeita e tem coincide com o certificado digital quando vemos um estado inválido é quando devemos parar para examinar para ver o que está acontecendo no estado inválido do nosso roteador recebemos a informação de diferentes certificados que existem para essa rota anunciada mas a informação não é coincidente então está sendo anunciado de um sistema autônomo que não é aquele que na verdade tem direito de originar esse tipo de rota é a informação que nós vamos mostrar no rua ou o que está sendo publicado com um prefixo que não coincide pode ser também o caso se estamos dizendo que nós vamos publicar a nossa rota desdobrada em prefixos 24 e aquela que nós recebemos vem no prefixo 22 a informação não vai coincidir ou vamos ver também como não encontrado ou not found especificamente quando não encontramos o certificado digital gerado para isso esse seria seria a maioria dos casos o maior número que nós vemos quando fazemos um esquema de validação para justamente validar rotas que não são encontradas porque não foi gerado o seu boa e até esse momento não há informação para comparar e ver se ela coincide vamos falar um pouco sobre como vai ser esse esquema RPKI na prática um boa ou certificado digital de autorização de origem nas nossas rotas nós podemos assimilá-los semanticamente a um Route 6 que temos no nosso IRR vai ser associado a um IPv4 ou um IPv6 a um número de sistema de autônomo de origem então eu publico essas rotas nos seguintes prefixos e publico sobre esse sistema de autônomo de origem nesse caso pode ser o sistema de autônomo o ASN que eu tenho aquele que foi alocado ou se temos um usuário final que não tem o sistema autônomo e faz todas as suas explicações sobre o sistema autônomo usa o seu provedor de serviço então nós temos que criar os nossos ruas com base nos recursos que temos indicando que o sistema de autônomo de origem é o nosso provedor de serviço quem são as pessoas que têm recursos IPv4 ou IPv6 alocados bom serão aquelas pessoas que devem gerar ou entidades que devem gerar esses ruas esses ruas serão gerados se estamos falando na nossa região da América Latina do Caribe serão criados então através da plataforma MeilacNIC e lá teremos a opção de gerar esses ruas e fazer com que a criação fazer a indicação de quais as rotas estão sendo publicadas sobre o QASN os dados que precisamos para entrar são o usuário e a senha que vocês usam para entrar em MeilacNIC lembrem que no portal MeilacNIC há diferentes usuários se vocês têm diferentes perfis há diferentes perfis por exemplo para uma questão administrativa para a parte técnica e a ideia é que entremos com o usuário e a senha que nós tenhamos para o perfil técnico e de lá administrar os nossos recursos e criar os certificados digitais como eu dizia há pouco temos organizações que podem ter recursos IP IPv6 ou 4 mas não ASN então os ruas desses certificados esses certificados digitais devem ser gerados permitindo que cada um dos servidores dos upstream dos provedores de serviço que tiverem permitindo que cada rota que publique estejam sob esses sistemas autônomos dos upstream digamos que é muito diferente o modelo de IRR porque a criação desse ROA é feito por quem possui os recursos muito diferente do que no esquema IRR que é feita por quem possui o número do sistema autônomo aqui os encarregados de gerar esses certificados digitais tem que ser as entidades que tem recursos IP alocados IPv4 ou IPv6 mesmo que não tenham ASN o que devemos levar em conta quais são as principais coisas que devemos levar em conta para gerar o nosso ROA vamos ver este exemplo se temos uma rede IPv4 203.0.112.0 prefixo 22 como estamos publicando esta rota como o prefixo 22 completo do nosso ASN estamos desagregando os prefixos 23 e 24 como estamos fazendo essa desagregação e sobre que sistema estamos originando as publicações essas são as informações que devemos ter para criar nosso certificado digital validar se sempre fazemos a publicação sobre o mesmo ASN ou se em alguns casos como o multi-homing por exemplo estamos fazendo a publicação da rota em diferentes ASNs deveremos ter isso em mente para poder gerar os certificados digitais de cada ASN que estiver publicando essa rede algo importante é que sempre seja respeitada essa política então devemos saber de onde está sendo gerada a rota originada a rota e como está sendo publicada se respeitamos essa política o nosso certificado digital será feito corretamente aqui rapidamente vou mostrar um exemplo de Pirim temos aqui essa conexão entre diferentes sistemas autônomos temos um endereçamento IPv6 e um endereçamento IPv4 alocados o ASN 65501 está publicando a rede 2001 DB8 2.20 4.48 e a rede 203 0 103 0 barra 24 está anunciando o sistema autônomo 65502 e vice-versa nesse esquema então que ruas ou certificados digitais deveríamos criar deveríamos criar os certificados digitais para cada uma dessas redes que estão sendo publicadas sobre cada um dos sistemas autônomos então se vamos se vemos que ruas devem ser gerados pelo sistema autônomo 65501 veremos que vai criar o rua neste caso está publicando a rota IPv4 ele recebeu um prefixo do seu registro na internet do LACNIC recebeu 203 0.113 0 barra 22 está desagregando e esse sistema autônomo 65502 está publicando a rede com o prefixo 24 então vamos criar o rua do prefixo que foi o prefixo recebido vamos criar o rua do prefixo que estamos desmembrando aqui desdobrando aqui e estamos anunciando ao sistema autônomo 65502 no caso do IPv6 está sendo publicada a rede completa de forma resumida então vamos criar apenas um rua como seria essa atividade como vocês veem aqui nessa imagem é como se vê na interface do LACNIC é bem fácil como vocês podem ver e as informações solicitadas são o nome que vamos dar ao certificado digital neste caso foi o nome do Peering com o sistema autônomo 605502 e pergunta qual é o ASN que origina a rota estou dizendo qual é o número 65501 vai perguntar a validade o tempo de validade então normalmente é um período alto grande porque eu sei que essa rota não vai mudar a publicação dessa rota vai continuar sendo a mesma durante esse período e na parte de baixo vou indicar qual é a rota que eu estou publicando sobre esse sistema autônomo então criamos o prefixo 22 e vamos criar a máscara 24 na qual estamos dizendo que este é um prefixo ou um recurso de endereçamento IP que eu recebi como 22 mas estou desagregando para publicar nas minhas rotas para o sistema 65502 nas rotas 24 aqui vamos criar então o nosso rua estamos dando uma validade um prazo de validade de dois anos da mesma forma para o IPV6 estamos publicando de forma resumida com seu prefixo 48 sem problema algum essas são as informações que vamos ter que acrescentar e incluir no nosso rua esses são os passos para gerar então os nossos certificados digitais seria bastante fácil de realizar sem complicações sempre que nós soubermos de que maneira estamos fazendo as nossas publicações nas nossas redes para o sistema em como comparação para o sistema autônomo 65502 vamos fazer a mesma coisa neste caso vamos criar para esses dois prefixos 192.020 com prefixo 22 estamos desagregando para que seja 24 temos aqui o prazo de validade temos aqui então o que origina as rotas é o 65502 e começamos então a criar os ruas dessa maneira é um prefixo então 22 está sendo desagregado em máscaras 24 e sob essa máscara 24 estamos originando a rota e a criação do nosso endereçamento do certificado digital com isso estamos vendo como gerar os ruas como eu digo agora vamos passar a parte prática e na parte prática teremos um laboratório onde vamos poder configurar algumas coisas para que vocês entendam bem esse esquema de validação de origem teremos um esquema de validação de origem com um caixa de validador que vai estar que vai estar se conectando e trazendo informações dos repositórios onde temos os ruas e vamos ter um esquema de roteador de borda com diferentes clientes para conectarmos e ver esta informação quero comentar um pouco a vocês sobre um concurso que teremos durante a semana no evento de LACNIC 36 LACNORC 2021 ter início a partir de hoje com o evento e as entidades que quiserem participar nesse concurso entidades que tenham recursos de endereçamento IPv4 e IPv6 alocados próprios então qualquer entidade nessas condições pode se inscrever todas as informações podem ser encontradas na página do evento na agenda na quinta-feira vamos ter esse concurso de criação de ruas para isso vai haver uma inscrição e vamos focar na entidade que mais ruas gerem com todos os recursos alocados o dia na sexta-feira vamos fazer a premiação e na quinta-feira é importante saber que vamos estar acompanhando acompanhando-os numa sessão para que vocês possam fazer a criação dos seus ruas aqueles que quiserem participar desse concurso Erika antes de você continuar vamos para a pausa mas eu queria referir quanto ao concurso de criação do ruas que isso é a semana toda o que como assinalou Erika vamos dar uns dar prêmios a quem tenha feito maior quantidade criação em comparação com seus recursos então queremos promover a proteção da infraestrutura de roteamento e que sejam gerados gerada maior quantidade de ruas na quinta não são apresentações vai ser uma sessão mais prática com dois blocos na quinta de manhã e o intuito é que quem tiver dúvidas possa fazer as perguntas do caso e alguma sessão mais prática sobre a sessão de ruas passo para a Sandra para anunciar a pausa o break e depois voltamos para concluir muito obrigada Guilherme e Erika por essa primeira parte do tutorial também quero agradecer aos mais de 100 participantes que estão nos acompanhando no tutorial da tarde antes de ir para o break eu queria ver como é que vai a interação nos nossos espaços virtuais sim Andréia você tem alguma coisa para contar temos o vencedor das redes sociais que eu contei hoje no início o vencedor é Simão Pérez Córdova que ele venceu pela foto do crachá então continuem a entrar no site parabéns Simão continuem a entrar nas dinâmicas com a hashtag LACNIC 36 LACNIC 2021 vamos para uma pausa de 10 minutos e bom nos encontramos aqui a 10 minutos muitas gracias por seguir conectados vou oferecer novamente a palavra para a Erika para que ela continue com o tutorial Erika com a palavra muito obrigada bom já vamos concluindo esta parte teórica para começar com nossa parte prática que é como queremos usar o tempo e para concluir esta parte e continuar a falar sobre as ações para promover a segurança no roteamento os MANERS que são as boas práticas que foram indicadas aconselhadas da Internet Society e espera-se que sejam implementadas globalmente pelos diferentes operadores de rede essas ações que propõe o MANERS são um conjunto de normas acordadas mutuamente para a segurança do roteamento onde são especificadas ações propostas que vão depender do programa para o qual se está falando então em princípio é para os operadores de redes para que no âmbito global possam gerar as ações com foco no fortalecimento da segurança então para operadores de rede indica-se filtragem antispoofing coordenação e validação global como ações que foi o que acabamos de explicar faz pouco queria deixar aqui a URL com as informações dos MANERS onde poderão ver que não tem apenas programas específicos para operadores de rede mas também programas específicos de tarefas e atividades que deveriam apoiar os grupos como os IXPs no âmbito mundial na CDN os provedores de serviços na nuvem e os vendedores de equipamentos isso gera um conjunto de ações mutuamente acordadas e nós vamos apoiar para que o roteamento no âmbito mundial seja realizado de forma coordenada entre as diferentes partes quanto os validadores existentes atualmente no que diz respeito a gerar na nossa infraestrutura um cache validado e ter no BGP o estado da validade temos diferentes softwares disponíveis que estão listados neste slide também na apresentação vocês vão encontrar muitas ferramentas onde poderão fazer o download e verificá-los com maior detalhe para o laboratório na sessão de hoje vamos usar o software de validação forte que foi desenvolvido em conjunto com o NIC México e o LACNIC aqui eu faço referência a todos os demais e todos eles estão baseados para visam o mesmo fim que é entregar as informações dos certificados digitais a nossos routers onde temos a tabela do BGP e que possamos verificar a validade das rotas as ferramentas que eu recomendo são ferramentas úteis que estão listadas aqui para validar como estamos como é que publicamos estamos publicando as rotas como podemos validar os certificados que criamos como podemos fazer a instalação dos diferentes validadores de fato com as ferramentas que vamos ter no laboratório vocês poderão ver um vídeo detalhado com todos os passos para instalar o validador forte até aqui se tiverem alguma pergunta bueno gracias Erika agora obrigado Erika vamos responder as perguntas daqui a pouco mas antes eu vou oferecer a palavra a Nico para que ele explique alguns passos que é preciso dar e depois respondemos as perguntas para podermos ganhar tempo com o formulário que precisamos para o laboratório Nicolás Obrigado Guilherme boa tarde boa noite a todos dependendo do seu fuso horário antes de passar para as perguntas como assinalava aqui no chat o que vamos fazer depois das perguntas é a parte prática disso então quem quiser de vocês podem reservar os equipamentos tem que reservar um grupo e depois depois vamos falar como fazer o acesso aos equipamentos desse grupo vocês reservam o grupo e depois na parte prática poderão acessar o equipamento que é um router virtual e um cliente virtual e poderão seguir os passos de configuração que vamos fazer os instrutores e poderão fazer toda a configuração do router do zero vocês repetindo todos os passos e se acompanhando em paralelo a parte prática tem espaço para em torno de 100 pessoas que possam trabalhar com esse router virtual e acompanhar a prática vou colar aqui dois links o primeiro link é o link de formulário para solicitação de equipamento para o formulário fazem clique aí vai ter um formulário do google e vocês colocam seu nome e seu e-mail e pronto e mandam é só preencher uma única vez encaminham e depois de fazer isso vocês acessam o segundo link para visualizar o número do grupo atribuído e nesse link vocês terão uma lista com todos os nomes e o número de grupo que vocês têm atribuído então primeiro vão estar os números numa coluna de 1 a 100 e ao lado os nomes na medida que vocês preencham os formulários procuram seu nome ali e tomam nota do número de grupo que vocês têm que fazer parte porque vocês vão ter que acessar esse grupo para poder chegar aos seus equipamentos era só isso guijermo bom fazendo isso abre um formulário reservem o grupo e depois tem uma olhada no segundo link com a planilha para ver qual é o grupo que foi atribuído obrigado guijermo muito obrigado enquanto vão preenchendo isso eu vi que já tem alguns que já fizeram a inscrição vamos ver as perguntas e comentários Clávia Herrera assinalou tenho procurado roteadores que suportem RPKI com vendors como por exemplo o Xtreme e o Huawei com o Huawei só roteadores muito grandes do tipo ESP suportam RPKI e os Xtreme são bons mas não suportam RPKI e ele manda o link do RPKI que está na apresentação aí vocês tem muita aqui RPKI da internet society aí vocês vão ver qual é o suporte dos founders eu queria referir que não é necessário que cada um todos façam validação a gente vai ver depois na prática que a validação muitas vezes tem que estar nos provedores ou naqueles que tem tabelas complexas que tem piring porque se a gente tem um único endereço para fora então não faz grande diferença mas agradecemos o comentário e tem o link assim a lei está também na apresentação Leandro Ortiz fala que eu tenho prefícios atribuídos por diferentes entidades langmiga registro.br etc nesse caso como posso gerar as ruas cada um de acordo com a entidade onde foi alocado o prefixo obrigado sim obrigada Guilhermo efetivamente Leandro cada entidade que entregou o endereçamento tem uma interface para gerar seu ruas somente na interface do mi-lac-nic podemos gerar os ruas dos prefixos que recebemos e pv4 e pv6 que recebemos do lac-nic para o nick.br para o nick.méxico eles devem ter uma outra plataforma de onde eles vão gerar os ruas na sessão da quinta-feira de criação de ruas vamos ter o acompanhamento de pessoas de nick.méxico e do nick.brasil que estarão ali também orientando nos passos para gerar ruas a partir dessas plataformas muito bem Eric uma pergunta falou a Lucano qual é a duração do ruas gerado vamos supor que eu gero o meu e daqui a uns meses tem uma mudança por exemplo que é anunciado por dois asns e não por um um só o certificado é revogado e gera-se um novo ou deve-se aguardar um tempo para que ele caduque ou o lac-nic falar que a validade acabou bom o que quando a gente faz o certificado a gente vai colocar a duração quando gera o ROA se houve uma mudança no ROA efetivamente a gente deve revogar o certificado e gerar um novo assinalando por exemplo se mudou o número de sistema autônomo de onde vai ser gerado tem que se fazer um novo revogar o anterior e colocar no novo o número atual se a gente desagregar a rota e estiver publicando de forma mais desagregada então temos que assinalar como é que fica o novo ROA e fazer a revogação do certificado anterior tem duas perguntas muito semelhantes e se eu tiver a mesma rede publicada em barra 22 para um provedor mas em 24 para outro devo criar dois ROAs e Oscar Olivares só se eu tenho meus prefixos validados e quero fazer um anúncio mais específico com outro ISP entendo que devo criar um novo ROA para este novo anúncio específico é assim? Sim entenderam muito bem mesmo que eu corri bastante mas conseguiram entender muito bem se nós temos uma rede pública um prefixo 22 para um provedor mas no mesmo pool estamos desagregando um prefixo 24 na mesma rota e também estamos publicando do nosso sistema autônomo para nosso provedor temos que gerar dois certificados digitais se fizermos novas agregações também temos que gerar tudo da forma como publicamos por isso uma das ferramentas como assinalei que tem a plataforma do LACNIC Labs vocês poderão entrar com seu ID da organização ou número de sistema autônomo ao pool de endereçamento que receberam poder validar como estão fazendo a publicação desse pool bom não tem mais perguntas então agora Nicolás você continua para explicar o laboratório vem Germo e mais uma vez então vamos rever para aqueles só um pouquinho que vou compartilhar minha tela vou compartilhar minha tela compartilhe eu já tiro aqui isso aí se vê esse é o formulário que vocês visualizarão quando quando acessem o link que colocamos no chat quando vocês acessam no link do chat vão encontrar esse formulário preenchem com seu nome e seu e-mail depois abrem o segundo link para onde vocês vão visualizar o grupo que foi ao qual foram no qual foram colocados e vocês vão encontrar seu nome e o grupo aqui eu tenho o grupo 1 Gustavo Dias o 9 Leandro o grupo 14 Percy o 21 tem espaço e grupos para até 100 tem 21 e já reservaram um grupo queremos convidá-los todos a criarem coragem e venham aqui na planilha e tomem nota do grupo que é o seu quando acabar o laboratório vamos deixar o servidor rodando então depois do laboratório vocês poderão acessar os equipamentos no resto do dia e poderão fazê-lo mesmo que o laboratório estiver concluído se quiserem fazê-lo depois também podem reservar um grupo e tentem é uma boa forma de praticar com tudo que Guilhermo e Erika explicaram na teoria é bom mas agora chegou a parte de enfiar a mão nos dedos e faz parte de colocar as mãos na massa e faz parte do aprendizado assim são criados os grupos que procuram seu nome depois que preencheram o formulário e tomar nota do número de grupo que receberam seguinte o que temos que fazer agora é acessar o equipamento e com qual vamos trabalhar então lembrem que vocês têm que tomar nota do número que aparece aqui na planilha e depois vocês vão entrar a este link que vou compartilhar agora no chat esse link vejam que ele tem um X GRPX vou um pouquinho vou abrir outra janela para mostrar aonde que vai esse é o link que eu postei ali aqui é o grupo X vocês têm que trocar o X pelo número de grupo como eu tenho o grupo 1 eu mudo X por 1 e eis o que vou visualizar vocês deveriam visualizar uma topologia de rede semelhante a esta só que aqui em vez de constar grupo 1 vai estar o grupo que vocês têm e essa é a tela que vocês vão usar para o resto da prática daqui vocês acessam o equipamento restam algumas coisinhas para chegar no equipamento então vou lhes mandar mais um link para que possam fazer o download das senhas para acessar o equipamento e aí vocês vão encontrar no link com as senhas de todos só acessem o equipamento que vocês reservaram não acessem aos outros e façam o download do arquivo onde tem as senhas e todos os links para que caso depois do laboratório vocês queiram fazer a prática por conta própria então aí você tem o arquivo com as senhas para entrar e finalmente isso foi publicado na agenda do evento mas aqui tem o último link que mostra a letra do laboratório vou passar novamente os links com o título porque caso contrário vocês não vão entender o que que é o link para verificar o arquivo com as contrassenhas e o link para o laboratório com isso já tem tudo o que é necessário para acessar o laboratório aí vocês aqui é onde vocês mudam o X pelo número de grupo e acessam sua própria topologia o que que é a topologia da rede é uma rede privada montada em máquinas virtuais e containers com conexão à internet depois temos dois validadores RPKI e porte funcionando como referiu Erika agora vamos ver rapidamente a configuração desses dois validadores RPKI Nico só um pouquinho desculpe eu interromper não sei se tinha algumas pessoas conectadas do YouTube e eles não tinham o link para poder pedir o equipamento será que você pode assinalar que você mandou o link para o chat para quem entrou depois eu recomendo fazer o download vou voltar colá-lo no chat este arquivo para ver fazer download do arquivo de senhas tem todos os links o link do formulário das máquinas virtuais as senhas e para o formulário grupo alocado o ambiente da topologia de rede e o link para acessar a topologia topologia de rede onde tem que mudar o X pelo número de grupo é esse que voltei a colar agora então continuando com isso vocês vão ter acesso a dois dispositivos vocês não vão ter acesso ao validador nem o router de borda que vocês não vão ter acesso só os instrutores e depois cada equipamento vai ter um router de borda própria para seu sistema autônomo e um cliente para acessar a qualquer desses dois o cliente ou o router vocês pegam por exemplo se quiserem acessar o cliente o router e vocês clicam no router vai abrir essa janela onde vocês têm que procurar no arquivo de senhas e colar aqui onde consta password não é no de baixo é onde consta password aí é a senha que vocês acham ali no arquivo de senhas se for no arquivo 7 onde tem a senha vou ao router do 7 e aqui tem a senha é tudo isso eu tenho que copiar e colar como eu tenho o grupo 1 eu vou copiar e colar a senha para acessar meu meu router coloco minha senha dou conectar e aí estou é um router de software FR eu sou para quem estiver familiarizado com o Cisco é praticamente a mesma coisa que o do Cisco se quiserem visualizar a configuração do router a mesma coisa para acessar o cliente no arquivo das senhas mais embaixo de senhas dos clientes copiam a senha que corresponder segundo grupo que vocês tiverem alocado lembrem de trocar o x naquele link que o Nico passou pelo grupo que eles couber exatamente vocês a topologia de rede que vocês estão vendo sempre vão ver que aqui aparece o número do grupo de vocês e não de outros nesse x então para acessar o cliente a mesma coisa senha do cliente conectar e já entrei no equipamento os equipamentos que vocês vão usar o roteador e o cliente se você quiser podemos explicar um pouco a topologia você deveria aumentar o tamanho da letra porque não ninguém vê nada nem aí nem nos comandos não se vê nada tem que aumentar o tamanho da fonte aqui não é importante ver nenhum detalhe mas eu vou aumentar quando for mostrar então mas eu vou explicar a topologia a única coisa que vocês precisam é ver o gráfico vocês conseguem ver sim o gráfico bom eu não posso aumentar isso você não pode colocar só compartilhar só essa janela sim melhorou não mais do que isso não não posso fazer estou compartilhando só uma janela no navegador você tem um navegador muito pequeno bom vamos explicar rapidamente a topografia a topologia cada um tem um roteador de borda e um cliente este roteador de borda vocês vão configurar dentro de um sistema autônomo vocês vão ter um ASN atribuído ou alocado já vou antecipando que o número do ASN nós vamos usar ASNs privados para isso e o número de cada um vai ser 65 mil e o número do grupo no final então eu por exemplo que tenho grupo 1 seria será 65.001 grupo 25 65.025 65.009 para os que tiverem grupo 9 e assim por diante logo vocês vão fazer depois vocês vão fazer uma sessão BGP entre o roteador de borda e o seu roteador este roteador de borda vem simular um roteador de um ponto de troca de tráfego todos os grupos todos nós levantamos uma sessão BGP contra o roteador do ponto de troca de tráfego e através da sessão BGP vamos começar a receber muitas rotas o resto do resto dos membros do ponto de troca de tráfego especialmente vamos começar a receber algumas rotas como isso está armado este roteador da borda que seria o nosso roteador de pontos de troca de tráfego está conectado a um route server e está recebendo a tabela completa de BGP em tempo real está rodando de verdade e está recebendo toda a tabela BGP mas como não vamos passar a tabela BGP a cada um dos roteadores porque acabaríamos com a plataforma consumiria uma quantidade impressionante de memória o que vamos fazer é filtrar alguns sistemas autônomos e vamos deixar passar as rotas só de alguns ASNs quando vocês levantarem a sessão BGP com este roteador de borda de pontos de troca de tráfego vão começar a receber algumas rotas IPv4 e algumas IPv6 o laboratório será feito em IPv6 exclusivamente embora vocês tenham que levantar uma sessão vão ter que levantar uma sessão IPv4 e uma IPv6 vão fazer as duas vão levantar as duas mas no laboratório nós vamos utilizar só IPv6 para variar um pouco em vez de só IPv4 como a maioria do que fazíamos antes agora vai ser só IPv6 vão começar a receber as rotas por aí vamos começar a fazer uma espécie ou uma série de movimentos e manobras e vocês terão que começar a descobrir o que pode estar acontecendo tentar identificar o problema e tentar mitigá-lo usando o RPKI e depois do cliente também vocês vão poder acessar com o cliente vão poder utilizar o cliente já tem o MTR pré-instalado que é como um route potencializado para ver então analisar endereços para ver o que acontece com o tráfego vocês vão ver que durante o laboratório vão acontecer coisas com as rotas e vai mudando o destino do tráfego do cliente nesse RTR vocês vão poder ver o que está acontecendo com o tráfego e vocês vão poder ver os eventos e à medida que formos mitigando vamos vendo como o tráfego vai voltando ou deveria voltar ao destino estabelecido previamente Erika Guilhermo não sei se vocês Santiago se quiserem acrescentar alguma coisa até aqui algum esclarecimento não Nico podemos ir em frente sim se alguém tiver problemas para entrar ou não teve algum problema com a conexão qualquer problema passe o problema pelo painel de Q&A para que possamos ajudá-los eu vou colar agora novamente no chat no bate-papo o guia do laboratório a aba do laboratório aqui apareceu já compartilhei está no bate-papo vocês podem então clicar aí para que vai ser o que vamos usar durante toda a prática e vai ficar disponível se vocês quiserem depois mais tarde trabalhar sobre isso eu vou deixar de compartilhar esta tela e vou compartilhar outra que se veja de uma forma melhor ou maior se veja mais claramente como vocês veem esta é muito pequeno sim muito pequeno será que você pode aumentar se eu aumentar muito depois vai aparecer tudo muito com meio mais ou menos não agora está melhor sim muito bem Erika compartilhe isso com todos porque acho que chegou isso só para os membros do painel enquanto a Erika compartilha isso eu vou acessar rapidamente já está para todo mundo se lembrarem quando falamos da topologia quando mencionamos a topologia da rede dissemos que temos dois servidores RPKI instalados e rodando com software forte de validação são dois softwares forte que estão funcionando de RPKI rapidamente para que todos vejam a configuração que mais ou menos temos já feita e falar um pouco sobre o validador Ford a configuração do validador vocês podem acessar o vídeo que a Erika mencionava através do link do laboratório e que explica passo a passo como instalar um validador Ford como deixá-lo funcionando vamos deixar isso no laboratório e vai ficar pré-instalado e vocês já vão poder usar mas simplesmente para fazer rapidamente vou mostrar a configuração do Ford que está no diretório que vocês estão vendo config.json que é o principal do validador aqui temos vários parâmetros de configuração do validador o mais representativo ou importante talvez seja esta parte que estão tudo isso que está sobre o server aqui temos coisas como nosso validador em que porta está quais são as conexões que conexões vai escutar do roteador 323 por quê? porque nós configuramos assim com a porta que vocês podem configurar com a porta que vocês quiserem dentro dessa dentro dessa sessão temos um intervalo temos um dos tempos mais importantes que é o da validação como a Erica explicou o que faz o validador Ford primeira vez que eu executo instalo o validador e executo pela primeira vez ele vai procurar se conectar aos cinco registros regionais e fazer o download dos arquivos TAL com isso ele vai ele vai rodar pela primeira vez o ciclo primeiro ciclo de validação e vai gerar outro arquivo com toda a lista dos prefixos validados esse arquivo vai gerar que o gerador que o validador vai gerar é a lista completa dos registros validados esse é o tempo isso especifica o validador Ford de quanto em quanto tempo eu quero que rode um ciclo de validação que vai aos rios se é uma versão nova então rode um novo ciclo de validação se houver uma versão nova está a 900 segundos a cada 900 segundos o meu validador Ford vai verificar se há alguma mudança alguma atualização e vai gerar esse arquivo de registros validados este é o tempo então de refresh de atualização esses são os tempos de conversa entre o validador Ford e os roteadores de quanto em quanto tempo ele vai verificar o validador de quanto em quanto tempo vai tentar se houver uma falha e não puder se conectar quanto tempo vai esperar antes de fazer uma nova tentativa e finalmente passado esse tempo por 7200 segundos daqui o roteador se dá por vencido e desiste vai assumir que não tem mais contato com o validador e pronto e termina porque não vai poder fazer a validação do RPKI Santiago você quer esclarecer alguma coisa talvez eu esteja esquecendo alguma coisa importante a última parte dos ROAS isso no final do arquivo de configuração há uma etiqueta saída output isso é importante eu digo que o meu validador Ford qual é o nome onde está esse arquivo onde vão ser gerados todos os prefixos que são validados e o conteúdo deste arquivo vai ser a informação transferida alguém que coloque no chat o sistema autônomo me mostre o conteúdo deste arquivo qualquer um aí apareceu um 271927 vamos fazer um grepe desse 271927 o único vai se empezar com o nome não dá boa ideia fazer um grepe direto faça um grepe diretamente não está vazio não rodou ainda vamos fazer assim aqui estou vendo a saída do logo o forte está correndo como um demônio com um processo demônio e aqui eu reiniciei o processo do forte o que o validador forte vai fazer é tentar fazer tentar baixar os TAL e voltar a realizar o primeiro ciclo de validação talvez eu deveria forçar vamos tentar fazer uma coisa rapidamente vai levar só mais um minuto talvez possamos pegar e ver o conteúdo o diretório onde estão armazenados os TAL a última vez que foram atualizados esses TAL foi em 8 de outubro então vamos forçar uma atualização do TAL para isso o validador traz essa ferramenta que executa o validador com essa opção de menos menos TAL então faz o download da última versão dos TAL nos repositórios aqui foi descarregado foi feito o download de Afrenic e Apnic quando vai baixar do Arim pede que eu aceite a política eu digo que sim então ele faz o download e também é do LACNIC e também é do RIP tivemos o conteúdo do diretório temos aqui todos atualizados na data de hoje 11 de outubro e vamos agora reiniciar o processo de FORT para que comece a rodar o primeiro ciclo da validação isso vai levar uns 3 minutos e finalizado esse ciclo vai ser gerado o arquivo que mencionamos o que contém todos os prefixos validados vamos esperar que termine o primeiro ciclo de validação enquanto termina esse primeiro ciclo de validação enquanto termina esse primeiro ciclo talvez possamos ir avançando na configuração dos roteadores a parte do RP que aí vai vir daqui a pouco podemos mostrar o BGP como está configurado o BGP roteador de borda para que cada um vá configurando o seu BGP se acharem se vocês acham bem vamos fazer o seguinte como Guilherme disse configuramos primeiro olhamos a configuração do roteador de borda central do nosso ponto de troca de tráfego e algum erro aqui cada um configura o roteador central cada um configurar a sessão BGP e no final vemos como ficou isso do validador forte vemos rapidamente então a configuração do roteador de borda aqui está esta é a configuração do roteador de borda já estão criadas as 100 sessões de BGP para que vocês levantem a sessão BGP automaticamente do lado do roteador de borda basicamente o que esse roteador tem já configurado é o sistema autônomo que é de 65 mil lembra que vocês são o grupo N o sistema autônomo de vocês vai ser 65 mil N Erica não sei que grupos você tem alocados eu tenho grupo 3 então o sistema autônomo da Erica será o 65 mil e 3 e o que a Erica vai fazer é gerar uma sessão BGP entre o sistema autônomo 65 mil e 3 e o sistema autônomo do ponto de troca de tráfico que é o 65 mil aqui temos a declaração de neighbor para o grupo da Erica está alocado a Erica 65 mil e 3 opa desapareceu da tela esse é o endereço IP do sistema do roteador roteador 16413 se vocês são grupo N seria 1641N então o endereço IP do roteador de borda para todos é 164010 todos vão configurar a sessão BGP com este endereço IP na prática vocês tem aí para copiar e colar no chat devem mudar simplesmente o último número que é o número do grupo de vocês e configurar a sessão BGP e também o roteador de borda tem uma sessão BGP com e é toda essa tabela fica com alguma com a lista dos sistemas autônomos que está nesta lista Sistema Autônomo 28000 e logo esses dois sistemas autônomos que são sistemas do RIP através dos quais publica blocos para estes tipos de experimentos então vamos usar só os prefixos dos quatro sistemas autônomos que vamos deixar instalar na tabela BGP do sistema do roteador de borda se olharmos a tabela BGP eu coloco show BGP e PV6 Unicast Summary e aí podemos visualizar todas as conexões de BGP que tem o estado de cada uma essa conexão BGP com o servidor de rotas quando recebe as tabelas de rotas da internet essa conexão BGP com cada um dos grupos um, dois, três e assim por diante como o grupo tem a seção BGP levantada com um, com dois, com quatro também na medida em que vocês iniciem a seção BGP vão ir aparecendo aqui o 17 já configurou sua seção BGP e a tabela de rotas BGP essas são as rotas que este router está recebendo e deixando passar por esse filtro se vocês verificarem são as que correspondem a esses sistemas autônomos os sistemas autônomos que estavam listados aí certo aguardem um pouco aqui podem visualizar as rotas correspondentes ao sistema autônomo 28.000 12.654 e assim então o que vamos fazer agora eu vou deixar de compartilhar a tela Erika você pode compartilhar sua tela e mostrar a configuração que tem que fazer para levantar BGP com o router de bordo então aqui vou compartilhar a minha tela para entrar eu tenho o grupo 3 então vamos analisar nosso router de borda que é o RDTX que é o router 3 vamos fazer a conexão para ver a configuração que tem até agora do meu grupo eu não configurei nenhuma seção BGP então vamos ver o que que temos aqui temos a informação do endereçamento da interface conseguem ver o terminal a letra também aqui podem ver que temos a informação das rotas mas não temos nada configurado no âmbito do BGP como aparece aqui um pouquinho vamos aqui ao nosso guia de laboratório vamos verificar nos dar uma olhada sobre como deveríamos estabelecer essa seção BGP como assinalou o único no guia está tudo detalhado para que vocês possam estabelecer as seções desse router de borda vocês precisam copiar e colar isso que vocês tem aí e no X colocar o número do seu grupo isso é substituir o X pelo número do grupo então vamos estabelecer uma seção BGP tanto para IPv4 como para IPv6 mas antes vamos acrescentar as informações de algumas listas de acesso que vamos usar mais tarde que vamos ver mais tarde então vou configurá-lo aqui no meu router as listas de acesso e os roadmaps e vamos configurar a partir daqui como assinala o guia isso vamos ver em detalhe na hora de fazer os testes estas listas de acesso e estes roadmaps quando eu parar as listas de acesso e os roadmaps perfeito e agora sim vamos configurar então nossa seção BGP eu tenho o grupo 3 então a informação que vamos configurar aqui eu vou colocar eu vou colocar BGP 65003 essa vai ser a informação que eu vou colocar para configurá-lo e a rota vai ser 100.64.1.3 perfeito aqui configuramos aqui configuramos o router BGP 65003 BGP router ID vamos colocar a informação da minha rede e aí começamos a estabelecer as seções BGP com seus neighbors meus vizinhos tanto em IPv4 como com IPv6 como vocês podem visualizar agora vamos voltar a validar para ver como ficou o nosso router configurado até aí todas as pessoas que tem as máquinas tem informação já tem seu BGP configurado todas as pessoas que pediram máquinas Listo Pronto Creo que hasta el momento todos van Acho que por enquanto estão aqui conosco Todos estão nos acompanhando desculpe Então vamos fazer a revisão Vamos rodar agora O nosso router ficou configurado então agora podemos visualizar as informações dos roadmaps estabelecidos tanto para IPv4 quanto IPv6 Já temos as informações na lista de acesso e temos estabelecido o nosso BGP tanto em IPv4 quanto em IPv6 com as rotas que precisamos Listo Perfeito Vamos para o guia Vamos a revisar agora se o estado das conexões do BGP estão em IPv4 e IPv6 como o Nico disse que neste laboratório iríamos nos focar em IPv6 Vamos validar agora depois de estabelecer a sessão BGP como ficou como ficaram as rotas o BGP estabelecido em IPv6 Vamos verificar mais uma vez como fizemos com o router central como mostrou o Nico anteriormente agora vamos fazer do nosso router Perfeito Perfeito a rede que configuramos de IPv6 vemos que foi estabelecida se quiser Erika pode configurar a parte de RPKI enquanto isso o Nicolás está verificando o que acontece com o validador Então vamos fazer a configuração de RPKI como eu assinalei temos todos os passos detalhados no guia aqui vamos ter dois softwares de validação o RPKI 1 e RPKI 2 onde assinalamos os endereços estabelecidos para cada um para IPv4 e a porta pela qual faríamos a conexão que é a porta TCP 323 Então vamos fazer a configuração da parte de RPKI até agora no nosso router como vocês viram fizemos configuração de BGP não temos mais nada configurado e agora vamos levantar nosso RPKI do router do router desculpe listo perfecto aí queda configurado e vamos a validar aí ficou configurado agora e vamos verificar se ficou tudo corretamente estabelecemos a conexão com o nosso validador se tiverem alguma pergunta eu queria explicar um pouco que o que você configurou aí mostrando a topologia não o que eu queria assinalar é que o que você está configurando é simplesmente para cada validador do router você configura o IP de cada validador e a porta lembrei que estava configurando na porta 323 e os IP são 70 e 71 primário e secundário então a intenção é ter dois validadores rodando paralelos em geral podem ser diferentes versões pode ser um forte e um alternator para ter mais variantes essa seria a configuração aí a única coisa que configuramos efetivamente foi a conexão com os dois caixas validadores que vamos ter no nosso esquema e o que vamos ver é que tenha sido estabelecida a conexão com os dois e agora não se estabeleceu vamos rever o que aconteceu não é que o Nico está tendo problemas com o forte o forte que o Nico tem não está funcionando o Nico sim eu estava verificando qual era o problema vamos ter que aguardar alguns minutos porque estou rodando o primeiro ciclo de validação se tivermos sorte sim agora sim está rodando o dois então deveriam poder fazer a conexão com os dois do um e do dois tenho dois tem um problema que aí são as leis do Murphy alguma coisa aconteceu eu apaguei e coloquei o validador e funciona mas vamos fazer então a prática sem os prefixos do Ray alguma coisa aconteceu o conflito com o forte e esses prefixos está rodando a última versão estável do forte mas parece que tem um bug e exatamente hoje o validador não é muito bom porque também damos um pouco de tempo aqui César estava falando que vamos muito rápido então com seu tempo por favor com a questão dos guias agora estamos aguardando para fazer as validações verifique se levantou a conexão com o RPKI 2 porque ele ficou trabalhando offline vou testar aqui e damos tempo a todos a que vayan avançando todos tem tempo para avançar por enquanto não se estabeleceu a conexão para avançar e damos para avançar para avançar para avançar Obrigado por assistir Estou rodando, Nico? Não, ainda não O um também está rodando Vamos fazer o seguinte Vamos resolver isso Essa é a sua vida Acho que já Agora sim, tenho como solucioná-lo, Erika Agora sim, Erika Vai dar para resolver Você tem que entrar na configuração Do RPKI Elimine o cache 1 O RPKI 1 Apague Então é 0.71 Só deixa essa linha de configuração E depois tem que executar o comando Dentro da configuração de RPKI O comando RPKI Reset Aí sai da configuração Tente E deveria ter conexão Eu fiz isso E ele está validando Eu tenho conexão Vamos ver Volto a entrar Minha sessão se encerrou Minha sessão se encerrou Minha sessão se encerrou Listo Vamos mostrar um DGP, análise para ver quais dos grupos foram levantados. Só um pouquinho. Primeiro, compartilhe a vantagem, sim? Vamos compartilhar a tela. Aí vocês podem ver? Sim, estamos vendo a tela, sim. Agora, agora sim. Aí está o roteador de borda. Show, BGP, IPv6, Unicast, Summary. Aqui está. Os que têm a sessão levantada são os grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O grupo 8, o grupo 12, o 15, o 17, o 23. Esses. Vamos dar uns minutos mais para que o resto consiga terminar de configurar a sessão BGP. Eu não sei. Érica, você conseguiu levantar a sessão do seu roteador? Já fiz, sim, mas ainda não levantou. Vocês não estão vendo a minha tela. para poder ter a minha, para você poder mostrar a sua. Bom, eliminamos a ponto 70. Eliminamos a ponto 70. Érica, grupo 3, é o seu? Um só, um de cada vez. RPKI, coloque. RPKI, sem configuração. Sem o modo de configuração. RPKI, stop. e start. RPKI, start. Agora veja se show RPKI connection. Aí está, aí quedou. Aí ficou, aí já ficou resolvido. Para que vocês vejam que isso não estava... Essas coisas acontecem, né? Em qualquer lugar, nas melhores famílias, como dizem. Já estabelecemos a conexão. Sim, vários estão dizendo que a sessão foi levantada. Se puderam resolver outros problemas mais sérios, nós temos que poder resolver esse problema com RPKI. Podemos continuar, Érica? Muito bem. Em resumo, o que deixamos foi um validador, que era o número 2, para comentar a todos rapidamente, Guilherme. Vamos ver o que aconteceu e como resolvemos. Inicialmente, lembram... Vocês lembram que nós tínhamos dois servidores RPKI rodando? RPKI 1 e RPKI 2. Todos íamos usar os mesmos servidores. Os roteadores iam nos conectar, os roteadores iam ser configurados com os dois. Um com preferência a um, outro com preferência a dois, como a Érica explicou. Mas o que aconteceu? Os dois falharam. E por que? Não tenho a menor ideia. Com certeza seja um bug no validador forte, combinado com alguma coisa que encontrou e não gostou no arquivo tal do Hype. Eu, então, baixei todos os processos no servidor do RPKI, no servidor 2, apaguei o arquivo tal do Hype e rodei novamente o ciclo de validação para que rodasse uma só vez e ficasse nesse estado para sempre. Isso não tem maiores problemas, mas se agora, no futuro, os registros regionais atualizam os arquivos tal, o meu validador não vai baixá-los, porque isso vai estar desatualizado. Mas isso aqui serve para a prática do dia de hoje. O que está acontecendo agora é que dos dois servidores e que está rodando corretamente é o RPKI 2 e tem a lista de todos os prefixos dos tal, dos arquivos tal, exceto o do Hype. Right. Então, antes de continuar, quero mostrar uma coisa a vocês, tentando não estragar nada. Vamos ver como está a tela. Você vai compartilhar a tela? Sim. Vou compartilhar minha tela. Estão vendo a tela? Estão vendo a tela? Sim. Estou dentro do servidor RPKI. Lembram que eu disse que dissemos que o arquivo barra var, barra for, barra for, traço roas.csv é o que gera o ciclo de validação e tem todos os prefixos validados. Esse é o arquivo que o roteador lê para gerar os estados de validação que a Erica comentava. O estado válido, not found e o inválido. É com base nesse arquivo CSV. Se vemos o conteúdo desse arquivo, é um arquivo enorme que basicamente tem um sistema autônomo ou prefixo correspondente a esse ASN e esse valor que tem aqui é o max length, é o comprimento máximo. Esse prefixo é um prefixo de barra 18 correspondente ao ASN 2.258, temos um RUAC que diz sistema autônomo 12.258 e aqui tem autoridade para o prefixo 196, 28, 128, barra 0, 0, barra 18 e pode estar até o barra 24. Seria o máximo de subdivisão que pode ter. Qualquer publicação que o roteador lê para este sistema autônomo, este prefixo fora desta faixa de máscaras será considerado inválido. Nico, procura o sistema autônomo que disseram hoje. 271-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971-971 816-2803-EA10, é de IPCOM Sistemas, sim, seria, eu não tenho ruiz instalado, mas ia ao ruiz para ver quem é, mas o sistema autônomo mostra 271927, com todos esses prefixos, todos barra 48, delegados pelo registro geral, e só vai ser aceito esse prefixo por um roteador se for recebido deste AS com essa especificidade, barra 48. Qualquer coisa que não for barra 48, o roteador vai identificar como inválido. Bem, resolvido o problema, explicamos o que aconteceu e vocês podem ver que o arquivo está aí. Posso testar outro, coloque o do LACNIC, 28.000, o sistema autônomo do LACNIC. Vamos procurar o arquivo de validação do sistema autônomo 28.000 do LACNIC. Esses são todos os blocos correspondentes ao LACNIC, o AS28.000, um dos sistemas autônomos do LACNIC. Todos esses são os prefixos delegados pelo LACNIC, assim mesmo, pelo LACNIC. Aqui está a máscara de cada um deles e o comprimento mais longo, permitido, dentro da especificação do ROA. Vamos usar algum desses para o resto da prática. Agora vemos qual. Vamos olhar. Vamos ver o que estão recebendo no roteador. Vou deixar de compartilhar isso, não sei se há alguma pergunta. Vou deixar de compartilhar isso, não sei se há alguma pergunta até aqui. Estejam à vontade para fazer qualquer pergunta, qualquer comentário. Não podem jogar nada na gente, porque estamos atrás de uma tela. Alguém está pedindo para revisar o sistema autônomo 2708, Universidade de Guanajuato. Vamos lá. Da Universidade de Guanajuato. Temos três perguntas. Revisamos o sistema autônomo e vemos as perguntas. Qual era o sistema autônomo 2708? Eu estou com um problema de conexão aqui, pelo jeito. 018. Alguma coisa não está funcionando. Não, não está respondendo. Mas, bueno, agora eu resolvo isso e vemos. Deixem que eu resolva isso e depois eu volto. Estou com um problema de conectividade, pelo jeito. Ok. Bom, enquanto ele estabelece a conexão, vamos ver as perguntas que nós temos. Temos outros sistemas autônomos para olhar. Martim Rodrigues disse que com um só caixa funciona. Com dois seria um backup ou seria necessário os dois? Não. Funciona com um só. O segundo estava simplesmente com um backup. Com um só validador funciona muito bem. Sim, é verdade. Podemos ter vários validadores. Lembre-se, quando mostramos a configuração dos validadores, havia tentativas, novas tentativas, e depois de certo tempo o roteador deixava de tentar. Então, se o roteador tentar com o que tem a prioridade mais baixa, se não pudesse conectar com esse, se dá um problema de conexão, começa a testar com o seguinte. Então, podem ter uma lista de vários validadores. O problema que tínhamos aqui é que não pegou o dois porque o um estava respondendo. Não havia um problema de conectividade com o validador. O problema é que o bug do validador não deixa gerar o arquivo corretamente. Então, ele responde as conexões dos routers, mas não. O arquivo está vazio, não tem contra que validar. Ele faz download um arquivo vazio e não tem nenhuma validação para mostrar. Não pode validar. Então, seria um problema um pouco mais complexo. Vocês poderiam ter uma lista de N validadores nos servidores de validação. Cada um com uma preferência. O roteador começa com aquele que tem menos preferência. Quando vem o timeout, passa para o seguinte, até achar um com qual pode estabelecer uma conexão. Quando estabelece a conexão, ele fica com esse. E cada vez que o tempo de atualização se cumpre, termina, ele faz o download do arquivo. Em geral, o que nós recomendamos é configurar dois, um com Fort, outro com Routinator. Então, se cair um, o outro continua funcionando em plataformas diferentes. Hoje, por exemplo, teria sido mais simples, por exemplo, com a falha do Fort, entrávamos no servidor aqui, baixávamos o número 1, deixávamos só o 2 e o 2 continuaria funcionando. Mas, nesse caso, os dois estavam com Fort e coisas que não se devem fazer. Não façam isso em casa. Tenham dois validadores diferentes, por via das dúvidas. Temos aqui o sistema autônomo 2708. Aqui pergunta se o LACNIC tem um validador público que possamos usar. Não, não há um validador público. O validador é um serviço crítico. Então, se forem validar rotas, é conveniente que seja na sua própria infraestrutura. Se vocês estiverem usando o validador de outro, é muito fácil gerar qualquer alteração e haver um hijack, mudando as respostas ou o resultado da variação. Para acrescentar ao que disse o Guilherme, se eu confio em alguém mais para isso, eu pego esse arquivo que eu estou mostrando na tela, eu mudo uma dessas entradas e pronto. Vocês vão confiar no que eu disser aqui, o que eu colocar aqui? Façam com que vocês acreditem em qualquer coisa? Isso deve rodar na própria rede. Deve ser executado dentro da própria rede, porque a esse arquivo só o roteador teria acesso. Ou seja, então não ficaria exposto. E por isso é que devemos rodar o validador dentro da própria rede. Martim Manuel Rodrigues pergunta, cada conto se deve atualizar o validador. E vai depender do que você configurar, de como você configurou o arquivo de configuração, que está no QTC, etc. barra forte, barra forte, parte config, config. Nesse caso, estes são os tempos, os tempos de quanto em quanto tempo o roteador vai pedir o arquivo ao validador. De quanto em quanto tempo vai tentar se a petição falhar. E esse é o tempo já de vencimento, que já dá por terminado o processo. Mas esse tempo pode ser modificado. Aqui eu coloquei 900 segundos, mas você pode mudar e colocar o valor que quiser. Os ROAS dos arquivos de validação não mudam o tempo todo. Então, não convém colocar um valor muito baixo? Não parece ter muito sentido. Se a política está bem armada, bem feita, isso é o que eu queria mencionar antes. O que acontece se eu tenho tudo isso em produção e falha o validador e ele fica baixando, fazendo download um arquivo vazio? Se isso acontece, se está bem feita a política de filtragem com base nas informações que recebe do RPKI, o roteador deveria se comportar como se não tivesse RPKI, não tem contra o que validar. Então, deve confiar em tudo o que receber. Mas vai depender de como estiver feita a política, deve estar bem feita. O que a Erika vai mostrar daqui a pouco. Vamos avançar com o laboratório, assim chegamos ao que queremos porque o tempo termina. Aqui, Erika, você... Passo a palavra. Erika, veja se... Aqui eu coloco um IP. No chat, você poderia verificar. Esse é um IP do LACNIC. Show. DGP, esse endereço. La escribi aí no chat. Coloque no chat. No chat. Show, BGP, Unicast e o endereço. Copia o comando. Copiar o comando. Não te escuchamos porque estás em mute, Erika, creo. Ah, Erika, você está com o microfone silenciado. Aí está. Aí apareceu. Estão vendo? Agora sim. Esse IP que a Erika acaba de ver na tabela de BGP, NPV6, esse IP é uma máquina do LACNIC, na rede do LACNIC. Se vocês virem na antepenúltima linha, no final de tudo diz Validation State e diz Valid, ou seja, está dizendo que é válido do ponto de vista do RPKI. Tem um ROA que foi criado, e o prefixo que se aprende pelo BGP respeita o ROA criado, ou seja, há coincidência. Niko, se você quiser mostrar na sua tela, fazer um grab desse, desse, do endereço. Se vocês virem aqui, o BGP, a ruta que chega é um barra 48. Está aqui na segunda linha, é um barra 48. Você pode dar um grab, como você fez hoje, antes, o barra 48, para que se veja que isso foi criado. Isso já está criado. Enquanto isso, a pergunta, Oscar Olivares diz, supomos que todas as rotas laboratórias devem aparecer validadas? Não, porque apareceu como laboratório privado. Qual é o bloco? O que está no chat? Coloca até 7001. Aí vocês podem ver que o sistema autônomo 20, o ROA está criado para 2001-13, com máxima desagregação até 48, e o sistema autônomo é AS 28.000. Esse é o ROA, e a atualização que chegou para a Erika era um prefixo barra 48. Se tivesse sido uma longitude maior, o comprimento mais longo não teria sido aceito. Santiago, se você puder fazer um MTR ao endereço do chat, vocês podem fazer a mesma coisa nos seus laboratórios. Nós vamos guiá-los, mas se vocês quiserem fazer um MTR do cliente, podem fazê-lo. Podês, este, compartilhar a pantalla, desculpa. Para repassar o MTR, o cambio de configuração respecto à letra, se se acuerda, a letra tem dois validadores RPKI. A mudança de configuração com a letra tem dois RPKI, tem a versão que termina em 70 e o que termina em 71. Quem tem o endereço com 70 vai com referência 1 e outro com preferência 2. O que vocês têm que fazer é apagar a configuração para o que tinha preferência, não colocar os 70, deixar apenas um validador, um roteador configurado com o endereço 71. E para fazer essa parte que Santiago vai fazer agora, o que vocês têm que fazer é acessar o outro equipamento e executar o comando que Santiago vai explicar agora. Agora? Consegue me ouvir? Sim, ouvimos. Então, ouvimos mal, muito longe. Como se você estivesse a 10 quilômetros do microfone. Agora é melhor? Sim, agora sim. Bom, o que o Nico explicou, da máquina que vocês têm aí, é um console, vamos usar o comando MTR, que é uma combinação de Ping e Tracer, que é mostrar ao vivo como é a questão da perda de pacotes, mas, neste caso, é usado para verificar como chegamos no destino que colocamos, que é um IPv6 do LabNIC. Agora vamos voltar a rodá-lo. Você poderia colar todo o comando no chat, com o endereço IP, com tudo, para que eles já possam visualizar? Sim. Aí está. Pronto. Então, voltamos ao comando e jogamos uma MTR, esse IP e vemos para onde vai o pacote até chegar no destino. e, se vocês quiserem, aí está esse IP que escolhemos, que resolve em inversa. O que podemos fazer é clicar na tecla N e vamos ver que, efetivamente, estamos chegando ao IP 2.2.14, que é a que precisamos para este demo. Então, vejam que está chegando no destino, o 3, o MTR, então, isso funciona. Talvez esteja ocorrendo alguma coisa. Volte a rodar o 3, por favor. Bom, o que a gente pode fazer é clicar no R para fazer um refresh. Bom, e aí o que aconteceu? E o que aconteceu aqui? Agora a gente deixa isso para vocês como exercício. Vocês perceberam que alguma coisa mudou? O 3 estava chegando, se estavam fazendo MTR, estavam chegando no destino, e agora já não chegam lá. Talvez, para contribuir para a depuração do problema, a Erika pode fazer o mesmo show com o VGP e ver se mudou alguma coisa para ver como é que se visualiza do router de borda de cada um de vocês. E aí, te deixo compartilhar. Aí está, Erika. E deixou você compartilhar. Pode compartilhar a tela, Erika, fazer o mesmo comando e comparar com o anterior para verificar como o bloco se visualiza agora. Repetir o último comando que mostrava o estado do bloco. Isso, aí tínhamos o bloco no estado válido, originado no sistema autônomo 28.000. Agora executamos o mesmo comando. E se vocês olharem agora, o estado era inválido, o estado de validação. E se vocês vão ver o ASPath, já não é gerado no sistema autônomo 28.000. Aparentemente, aparentemente não. O bloco que está recebendo agora, no router do cliente, que vem do router do XP, é o mesmo bloco, mas vindo do sistema autônomo 65.000.002. Se lembrarem, quando a gente viu o arquivo do validador RPKI, qualquer coisa com esse prefixo barra 48 que fosse originado em outro sistema autônomo que não fosse o do LACNIC, seria interpretado pelo router como não válido, porque não bate com a validação do validador. E agora o router mudou o estado. E agora, efetivamente, o que aconteceu agora é que alguém, vamos não assinalar ninguém, apontar em ninguém, é um caminho muito mais curto. Além disso, acontece isso. E é um barra 64 e não um barra 48, é um barra 64. Então, tem preferência, e é justamente isso, é um sequestro de rotas. O que o Guilherme fez, como que o Guilherme não fez nada? O que o Guilherme fez, foi gerar de um router sinistro, um sequestro de rotas. Como o router do Guilherme está conectado ao ponto de troca de tráfego, ele injetou um bloco mais específico, parece mesmo o prefixo, mas um barra 64, que se originou num outro sistema autônomo. O que fez isso? Que todos os três que estamos fazendo mudassem, antes chegavam no servidor do LACNIC, agora chega o router do Guilherme, que sequestrou a rota. O Guilherme poderia montar um servidor igual ao do LACNIC e fazer-nos acreditar. Eu posso mostrar o que eu fiz, para que vocês visualizem. Simplesmente, aqui podem visualizar. A única coisa que eu fiz foi colocar esse IP num loopback, um interface loopback do router. O meu é 65.002, coloquei o IP num loopback, e depois anunciei o comando network, e tem toda a família unicast com o barra 64. Em vez de colocar 48, coloquei 64 para que fosse mais específico. Com isso tão simples, eu já estou redirecionando o tráfego para a minha rede, e eu poderia fazer qualquer coisa com isso. Aqui deveríamos esclarecer, só rever que o router do ponto de troca de tráfego, esse router está aceitando tudo de todos e encaminhando tudo o que recebe, de um manda para todo o resto. Guilherme mandou uma coisa, o router está encaminhando. Não é mais... Então, assim é recebido pelos routers de vocês, o resto do laboratório. Uma pergunta que vocês poderiam se fazer. Se a gente acabou de configurar o RPKI, a Erika mostrou que o caixa estava conectado e falava que o RPKI estava configurado. Por que é que estamos aceitando uma rota inválida? Porque o RPKI... Erika, se você puder compartilhar novamente na tela. O router está identificando como inválido, mas eu faço um PACE e ele usa a rota. O que acontece aí? Vejam a rota originada no 65.002. O router detecta que a rota não é válida, mas ele continua a usá-la. A única coisa que a gente fez foi conectar o router com o validador de caixa, mas o router não faz nada sozinho se a gente não dar a ordem. A gente tem que falar explicitamente o que queremos fazer. Então, aí foi um showrun, Erika, para ver o final, o roadmap final. Temos diferentes opções, mas o que é recomendável é descartar as rotas inválidas, preferir as válidas e dar maior preferência às válidas do que as not found. O que são as válidas? São as rotas que a gente recebe por BGP e batem com... Então, o ROA cuida bem da rota e coincide. As not found, que é a set local preference 100, o roadmap permit 20. O que faz as rotas sem ROA, não inválidas, mas sem ROA. Pensem que hoje a maioria não tem ROA, a maioria das rotas, só 30% tem. A maioria vai cair, neste caso, que vai colocar o preference por padrão, esse 20%. E aí, o que não tem ROA é como considerado 100%. Os válidos são preferidos, porque tem ROAs e são válidos preferidos, as inválidas são descartadas. Então, agora, o que faria é aplicar esse roadmap para a seção BGP, com a seção que temos configurada com o router de borda e ver que essa rota não aparece mais. Érica, se você puder mostrar a configuração de BGP, subindo... Mostrando aqui a configuração para chegar até a configuração... Aí, 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 se vocês verificarem a seção de BGP com a borda, que tem IPv6, FD77, 662, 2.10, Então, tem o router da Erika, com a configuração que temos agora, ele aceita tudo o que vem do router de borda do ponto de troca de tráfego. Então, o que diz que já é o que vamos fazer agora, esse roadmap que vamos aplicar, vamos mudar por outro routeback, um com RPKI preparado para aceitar apenas os blocos que têm estado válido ou unknown, e, além disso, atribuir o melhor local preference aos que têm o estado válido e um pouco pior local preference. E os que têm estado inválido, como fazem parte do routeback, não vão aceitar tudo o que vai receber do router de borda do XP e, quando passar pelo validador RPKI, que verifica que está em estado não válido, não vai ser instalado na tabela de rotas do BGP. Deveríamos deixar de ver os blocos inválidos na nossa tabela do BGP. Sim, exato. Se quiser, Erika, antes de executar o comando para mudar o routeback, faça um show IPV6, BGP e IPV6 únicas. Únicas, desculpa. E aí podemos procurar o bloco que não é válido ou inválido. Aí. Aí chegou, apareceu. Este é o bloco inválido e estamos recebendo o barra 64. O barra 48 e o barra 64. O barra 48 é válido e ele fica com o 64, que não é válido porque é mais específico. Então, a publicação do BGP é mais forte que a publicação verdadeira, que é a do barra 48 do LACNIC. Se a gente filtrar todos os inválidos, vamos ver o que acontece. Aqui temos o que iríamos colocar no BGP para você copiar e colar. Eu coloquei no chat. Sim, aqui eu tenho a configuração pronta. Agora, com isso, quando aplicamos a RPKI. Ah, faltou o... Ah, faltou o... Não, faltou... Copia o que coloquei no chat. Sim, ficou um pouco estranho a se agressar a Amelie. O Adas... A Amelie é muito lento. Colou tudo que constava a configuração. Agora sim. Mostra novamente o show. O show IPBGP, IPv6, Unicast, esses amigos de Cittacisco. Eu sempre me atrapalho com os comandos quando é IPv4, foi o show IPBGP Summary. Mas quando é IPv6, é pronto. Agora temos apenas o 48. O bloco que não era válido, que saiu da tabela BGP, porque não instala, porque colocamos um comando que só pode aceitar o que for válido. Você pode fazer o mesmo comando e aplicar o RPKI. Então, mostre o MTR, a ver se mudou. Agora, com esse comando, o que aplicamos foi a validação RPKI para descartar as rotas inválidas. O que tínhamos feito até agora era conectar o router com o validador, que falasse RPR, mas não fazia tomada de decisões. Mas agora, com isso, estamos descartando. E, Germão, antes de mostrar de que Santiago mostra a tela, estamos com a Érica, estão pedindo ali. Você pode repetir, Érica, o comando que mostrava o estado do bloco específico. Deve estar no histórico. Procure com a seta para cima para ver agora que, novamente, deveria estar em estado válido. É esse, não é? Sim, esse mesmo. Então, agora o prefixo publicado pelo Guilherme desapareceu e voltamos a ficar com o prefixo barra 48, que é válido. O que está pedindo ali é o route map, que pode fazer um show run e mostrar o route map que estamos aplicando, que é o RPKI. Se vocês verificarem, esse é o route map do RPKI, que o que faz é fazer um match com dois componentes. A primeira é o que permite 10, que vai verificar o estado válido de RPKI, que aplica local preference 200 e a outra vai fazer um match com o not found. Eu estava falando a nonia not found e vai fazer um reset local preference 100. Não tem nada que vai fazer match com o estado inválido. Tudo que for não válido não vai funcionar no route map porque esse está aplicado ou entra isso na seção BGP. Como não vai ser permitido, não vai ser instalado e assim filtra o que estiver com o estado inválido. Se deixar de funcionar o validador RPKI, quando vocês não validam as coisas que não validam e que não tem um ROA especificado, aqueles prefícios para os quais eu não recebo a informação pelo validador são os que o router classifica como not found. se o validador de RPKI deixar de funcionar, então todos os blocos ficariam em estado not found. A todos os blocos esses seria aplicado um preferencial, mas todos seriam instalados na tabela de rotas e com isso vocês não arriscam que se ocorrer alguma coisa com o validador deixam de rotear. se o validador desligar agora, todos os blocos vão aparecer como not found, incluindo do Guigermo e mais uma vez teremos o sequestro de rotas que vai conseguir o que desviar tudo e o tráfego vai outra vez vai acontecer a mesma coisa. Já estamos no final do nosso tempo, vamos mais rapidamente. Vamos ver se já se o MTR teve solução, não, o MTR continua apesar de que a rota foi descartada por inválida, o MTR continua indo incorretamente. O que aconteceu? Não, continua indo para a minha rede, por que isso acontece? Aqui também temos que vocês também podem pensar sobre isso para ver o que está acontecendo, qual é o problema que está havendo aí? o que continua? Agora ativamos a validação a RPKI, o descarte das rotas inválidas, da rota sequestrada, já os routers, se não aprende a da Erika nem do Santiago, continua indo para a minha rede, o sistema autônomo 65.000 e 2. E por que isso? Porque todos os roteadores têm como o de validação, o que está conectado com todos os outros, que é o que é administrado por NICO, não está fazendo a validação, então vejam como é importante que um route server e XP faça a validação, porque senão estaria passando a rota inválida para os demais e não estaria descartando o que deve descartar. Se o NICO mostre aqui para vocês o próprio comando executado pela Erika, o router da borda, o ponto de troca de tráfego, e vamos ver que se eu olho para este bloco que estamos usando agora, primeiro, aqui não há validação, não há informação de RPKI, porque esse roteador não está rodando, não tem processo de RPKI conectado ao validador, então não está rodando esse processo, e não está sendo contra nenhuma validadora, e se vocês virem o bloco, esse barra 64 que o Guilherme continua publicando, que se originou no 65.002, o SN, barra 48 não aparece, esse aqui, não porque não esteja, mas este é mais específico para este prefixo, se olharmos a tabela, toda a tabela BGP e PB6 instalada, o que está instalado lá, vou procurar aí, vou ver se eu encontro, aqui está, eu acho que é este, sim, o 500, este seria o bom, o 48 publicado pelo LACNIC, este é o publicado pelo Guilherme, mas como o do Guilherme é mais específico, ele ganha do outro, em definitivo, todo o tráfego de vocês, está sendo validado, mas quando chega o tráfego que se rompeu, do ponto de troca de tráfego, ele, o processo se interrompe, vamos ver, vou copiar isto da configuração diretamente, para não perder mais tempo, vejam, eu não sei se ficou claro, que por mais que vocês validem, se vocês tiverem um só provedor, através do qual saem para a internet, isso não serve de muito, se o provedor não valida, no caso, o roteador do NICO, ele não valida, nós só temos conexão a este provedor, eu não tenho outra forma de sair para a internet, eu sempre vou sair por este provedor, e se este provedor sobe rotas inválidas e as aceita, eu vou terminar indo por uma rota inválida, então não é suficiente que a minha organização valide, eu preciso também ter um provedor que faça a validação, agora eu olho, aqui eu liguei a conexão com o validador, aqui eu estou comprovando que eu estou conectado ao validador 2, e agora volto a olhar a tabela BGP, como eu fiz antes, lembra que não tinha a primeira coluna que é agregada quando você está validando, agora eu volto a olhar a tabela BGP? Não, agora sim, agora sim, começou a validar o meu roteador de borda, e vejam, aqui estão os dois blocos novamente, o bloco do LACNIC, que aparece como válido, e o do Guilherme como inválido, mas se vocês virem no roteador de vocês, vocês continuam sem poder chegar ao LACNIC. Continuamos com a rota, alguém me tirou a tela, apenas para mostrar, perdão, bom, você volta agora, agora, apliquei o RPKI, vou voltar a mostrar a minha tela, o que vou fazer é aplicar o mesmo que vocês aplicaram na conexão, mesmo o 65.002, 65.002, falta aplicar o Routemap, esse era o ASN do roteador 2, exatamente, essa é a lista, isso é o que eu vou trocar, nos prefixos que eu aceito do sistema autônomo do Guilhermo que tem este peer, vou trocar este route map e vou colocar o que devo colocar que é o do RPKI, então vamos lá, RTR, router BGP, 65.000, address family, IPv6, Unicast, route map, IPKI, e em vez de aceitar tudo, eu vou filtrar e aceitar só aquilo que tem estado válido, o not found, vamos ver, vamos olhar o bloco agora, usando o mesmo comando, não lembro qual era o bloco, mas já não aparece nenhum inválido, um instantinho, se vemos o bloco agora, tá bom, agora sim, vejam que o que aparece é o barra 48, já não aparece o barra 64, vemos que está no estado válido e muda o ASPATH novamente, esse PATH está novamente como originado pelo LACNIC e não pelo Guilhermo, eu estou descartando o gerado pelo Guilhermo, agora para terminar, mostre o MTR para ver se funciona, agora, depois de tudo isso, voltamos a chegar ao destino, vamos pedir que resolva nomes, vamos com LACNIC NET UI, essa é a máquina que está no LACNIC, você pode ver o sistema autônomo, 28 mil, muito bem, isso era o que nós queríamos mostrar com o laboratório de hoje, moral da história, se vocês, se tivéssemos ligado a validação do RPKI tanto no router de borda como no router de cada um, vocês nem iam ficar sabendo disso, o prefixo seria descartado e o MTR não seria alterado, não sofreria nenhuma alteração, como não tínhamos, nós fizemos isso de propósito para mostrar tudo isso para vocês. Vejam que é muito importante no IXP não propagar a informação incorreta, hoje eu comecei a anunciar a rota e foi aprendida por todos, se o route server não anuncia, não tem como aprender, e o que também que dizíamos, outra coisa que dizíamos, se vocês têm uma única conexão, um único provedor, vão depender desse provedor, se tem múltiplas conexões, tem mais sentido então validar com a RPKI, porque vai descartar as rotas inválidas e elas, bom, e vocês vão seguir as rotas correspondentes, mas não é tão útil na minha organização se eu não tenho um provedor que valide. já estamos passados de hora, então, vamos, cumprimentamos e damos a palavra então a Lachnik, gostaria de lembrar a vocês do concurso de roupas, na quinta-feira vamos ter a sessão para aqueles que quiserem ter seu espaço e nós possamos ajudá-los a criar seus roupas, e qualquer dúvida que tiverem, ou consulta sobre o que fizemos hoje, isso vai continuar funcionando, se vocês quiserem continuar testando, brincando com o roteador de borda, com a configuração atual, vocês têm o nosso contato, o nosso e-mail, qualquer dúvida e comentário podem simplesmente enviar-nos, porque não há mais tempo agora para perguntas. Muito bem, obrigada a todos, obrigada por estarem todos até aqui, até esta hora conosco.